Aí, se eu pudesse... Se eu pudesse... Se eu pudesse, se eu pudesse... Se eu pudesse, se eu pudesse, eu ia ser maior geral, mano. P***, pariu, é foda. E chamamos pra onde, pô? A gente pensou que tava doidando na hora que ele chegou, vindo pra porta do Árevis. Era muita cerveja, brother. Era muita cerveja. E a mulher? Ah, vai se foda. Com o feitinho de bugia de 13 anos. era de uma do alvo para levar alguns mil o globo e das relações de órgãos tinha como o pat scores eu não uso major a para-personar com z Muito bom, gosto muito. Pega na mão do Alexandre ali, Marcelo. Caralho. É, Marcelo, tu acho. Mais alguns minutos. Isso é estado crítico que você aparece na casa de alguém?